Qualidade de vida, conforto e autoestima. É isso que um urologista reconstrutivo oferece para os seus pacientes. Meu nome é Paulo Barreto, urologista especializado em urologia reconstrutiva, disfunções miccionais e cirurgia de adequação de gênero. Tive a minha formação em cirurgia e urologia pela Unicamp, posteriormente passei pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, atuei na Universidade de Chicago, onde fui treinado na arte da cirurgia de adequação de gênero, e em Miami, onde fui aprendiz de técnicas de estética genital masculina e próteses penianas com os maiores especialistas do mundo. Estou aqui para oferecer soluções personalizadas e garantir o maior conforto e segurança para os meus pacientes. Eu te convido a conhecer o Instituto Medicina em Foco, onde o seu bem-estar é nosso maior compromisso.